Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DATO Trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V Onde eu vou ensinar como você sacar a arma Mesmo com o modo passivo ativado O que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui no menu do celular, certo? Vamos aqui colocar no celular Você vai vir aqui nos seus contatos E você vai chamar a Merweather Isso mesmo, vamos chamar aqui a Merweather Certo? E agora nós vamos aqui, ó Solicitar ataque aéreo, galera Beleza, uma vez que solicitamos o ataque aéreo Você vai apertar o L1 Você vai tá com a flare na mão aqui, certo? Você vai apertar bola Uma vez bola Certo? E agora você vai apertar Start Vai vir aqui em GTA Online E você vai aqui em Opções E ativar o modo passivo Beleza Já estou no modo passivo A galera mete bala em mim aí Isso Ó, vai Tá vendo? Eu não morro, certo? Porém, eu consigo sacar a arma Como vocês estão vendo aqui, ó Eu não consigo matar Pessoas que estiverem na sala Tá vendo? Eles também não morrem Pelo simples fato De que eu estou no modo passivo Se não seria um gol de mod Aí vem aquela galerinha enchendo o saco E tal Porém, eu consigo matar Destruir carro da rua Que nem vocês estão vendo ali, ó O carro dos amigos Não dá pra destruir também Eu acho Pelo menos eu tentei E não consegui Tá vendo? O carro fica totalmente indestrutível Ah não Dá pra destruir sim, ó Vai pro saco esse aqui Demora um pouco, eu acho Ah lá Destruiu, tá vendo? E aqui, ó Eu vou entrar aqui dentro do meu carro Eu vou pedir pra galera Tacar de pau aqui Colocar uma C4 Que vocês vão ver Que eu vou ficar indestrutível Aqui dentro do carro De boa Vai, ó Meu carro também não vai destruir Tá vendo? Meu carro vai ficar totalmente Indestrutível Ó Vai, mete bala aí galera Tacar de pau Ó Então é assim galera Pra você não bugar E ter que finalizar a sessão E o caramba Você vai sair de perto da polícia Depois você fizer toda essa arroaça Certo? E não vai deixar ser preso Porque se você for preso Aliás Se você for morto pela polícia Simplesmente Vai bugar de uma forma tão zoada Que você vai ter que desligar o seu videogame E simplesmente ligá-lo novamente Porque, meu Vai bugar tudo de uma vez Então o que você faz? Você dá aquela bela folga da polícia Espera sair o nível de procurado E aí você vai e troca a sessão Ou antes de você morrer Você troca a sessão Vai pro modo offline Volta pro modo online E aí vai tá tudo certinho Tudo no esquema Tudo legal, certo? Ali já removeu o nível de procurado da polícia E agora nós podemos demonstrar novamente aqui Que eu ainda continuo Vem pra cá Vem pra porta do apartamento vocês aí Cadê vocês? Tá, os caras já se mataram tudo aqui E aí dá pra mostrar que eu ainda tô no modo passivo Não, eu não vou morrer Porém Vou continuar conseguindo sacar a arma E meter bala em todo mundo Tá vindo ali um carro do bombeiro Então vai ser ele mesmo a vítima Se ele parar, né? Porque o bombeiro não para Tá vendo aí, ó Destruição total do carro do bombeiro E é muito louco Então façam esse glitch, certo? Lembrando que você não vai conseguir matar os caras também Então não vai dar muita pé pra manga Se o cara vier reclamar de você Que você está no modo passivo e tal E aquilo, aquilo todo Você consegue matar a NPC Você consegue matar a polícia De boa Tranquilamente Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda Favorite esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar elas Que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui!